Raul, é o seguinte, coloca na velocidade que quiser, comenta, compartilha, aperta o botão do gostei, se inscreva-se, Raul, conheça o Raul de One, melhor fone de notícias do BOTS, também com o melhor grupo de zap dos BOTS no Brasil. Raul, bem-vindo ao canal do Viciado em Luta, é o seguinte, trazer um lutador que é bem interessante, eu tô trazendo uma luta curta, pra, em várias lutas, falar um pouco mais sobre ele, Guilherme Oricondios. Cara, esse é das antigas, quem é de uma geração, no BOTS, um pouco anterior a minha, vai ter visto esse cara, se você for até duas gerações, você vai saber mais sobre o áudio dele. Guilherme Oricondios, Guilherme Oricondios Ortiz, é um lutador profissional e ex-lutador olímpico cubano, ele teve os títulos unificados WBA Super, WBO e The Ring, na categoria Super Galo 2013 a 2017, e o titular da WBA do Galo de 2020 a 2021. Ah, é verdade, ele pegou o peso galo no... em 2020. Como amador, ele ganhou várias medalhas de ouro consecutivas na divisão peso galo nas Olimpíadas de 2000 e 2004. Ele também é 7 vezes campeão nacional cubano no peso galo, terminando sua carreira amadora com um total de quase 475 lutas com 12 derrotas. Maluco, a luta pra caralho, é luta pra cacete. O Rico foi elogiado pelo treinador Fred Rhodes, como sendo provavelmente o maior atalhando que eu já vi. Ele é com esse repulso de velocidade de mão excepcional, poder de nocaute, habilidade contra-atática, capacidade atlética, represso, jogo de pés e evasão defensiva. Eu vou ser sincero, e eu ainda adicionaria um pouco mais, porque a velocidade de mão dele é desumana. O poder de soco, ele não tem o toque da morte, como é conhecido, mas ele tem tanto habilidade que o encaixe, sempre encaixa. Pega pesado, porque ele mantém, de forma muito atlética, o desempenho muito rápido a luta toda. Uma porrada, na velocidade da luz, não demora pra atingir, tu pode fazer 300 socos, e cada um vai ser muito mais pesado, vai ser muito mais forte por si, só que um soco normal. É muito poder. Habilidade contra-ataque, de fato, capacidade atlética, represso, jogo de pés e evasão. O jogo de pés, toda a parte de evasão defensiva, em função do jogo de pés, ele realmente era um cara bem difícil de confrontar. Eu vou ser sincero, ele tá entre os lutadores de longa. O pessoal fica dando muita ênfase a lutadores de longa nas categorias mais altas, mas no galo, maluco. Esse cara fez a história. Eu vou ser sincero. É um dos melhores lutadores de longa. Existe muito comparativo com o Vazilio Matico. Ainda mais que eles se enfrentaram no box profissional, mas porra. O Vazilio se bem lembra, ele tinha 29 e o Uricondiou já tinha 37. Tem um programa que eles não foram tão cedo para o box profissional. Muito complicado. E o que acontece, o Vazilio Matico de hoje mesmo, cara, as pessoas sofreram, porra, o auge dele. Foi lá para a décima luta, aproximadamente, oitava, décima, o auge dele no box profissional. É muito complicado. Aí, quantos anos ele tinha? Ele já tinha 31. Já tava numa ótima idade. Um pouco depois disso... Cara, o Uricondiou... É o meu Deus. Tô doido para se assistir. Se tu quer ser um fantasma no ringue, o Uricondiou é ótimo. Esse foi um dos primeiros combates deles. O Uricondiou contra o Uricondiou foi... Eu acho que o segundo ou o terceiro. Eu quis pegar um nocaute rápido, sabe? Oitava. Porra. Ele caiu um interino... Cacete. Porra. Quando o pessoal vê o campeão olímpico, fala maluco. Não perde muito tempo, não. Coloca esse filho da mãe aí pra... Pra disputar alguma coisa boa, que ele aí se garante. Mas ficou só o que eu fiz. É em cima do... É em cima do vasilho. É em cima do vasilho. O campeão olímpico é muito habilidoso, é muito tenaz, é muito competitivo. Mas maluco, quando você olha um cara que conseguiu uma medalha de ouro, e tu olha um cara que conseguiu duas medalhas de ouro, e ouro em tudo na carreira, aí eu tô falando, ó. Esse cara tem que ser acelerado mesmo. Não vamos perder muito tempo. Esse tornou-se campeão com tantas lutas quanto o vasilho. Eu peço desculpa pela qualidade do vídeo. Só o que eu achei. O cara tá bem agitado. O Riko tá... Não alcanço. Não tá reagindo além do que deveria. Cara... Eu só falo dessas qualidades. E esquece o que eu quero. Além da experiência elevada, também tinha um Kage de luta. O cara fez sadinho engraçado. Eu acho que, na verdade, é o correto mesmo. Achei que ele visava um pouco mais na cabeça, mas ele visando o corpo. Batendo em cima e embaixo. O cara tá falhando um pouco aí. Descendo a lenha. Maluco, o cara só pode defender. Até se ele tentasse contra-atacar, provavelmente ele ia levar uma seca. Esse cara vai ser destruído. Esse cara vai ser destruído. Esse foi limpo. E aí... O cara vai ser destruído. Desp sanction acabou já acabou esse último cara levou nem fudendo maluco não era pra eu vou falar muito pouco falar muito pouco não preciso falar quase nada seguinte como eu quis pegar uma luta curta eu vou fazer um react e análise do mesmo vídeo só por via das dúvidas é que eu acho que já vai ter informação legal é ser procurando bocete mas não precisa necessariamente ele é o canhoto interessante adversário sou polo também canhoto contra canhoto é mesma lógica que rege o 10 contra 10 e não precisamos falar muitos sobre isso seguinte a gente pode fazer uma coisa muito merecida ainda mais para o grecundioso é fazer uma análise bem bem extensa bem 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 firme porque pouco tempo para a gente fazer mais vídeo de origem de uso desse pra mais origem de uso na minha opinião o origem de uso é um pouco mais indecifrável do que o vazio o vazio tem uma forma de lutar muito particular mas você vê as lutas o auge que foi no meio da carreira você entende muito mais do que o vazio do matico o origem de hoje já é um pouco diferente a gente tá qualidade é uma porcaria mas o cara mais de olho também já tá dizendo aqui é interessante qualquer qualquer mesmo chance de pôr o cara ele pôr o cara não fez nada ele avançou mais um pouco é porque o que acontece é que ele tava sondando é fazer alguma coisa ele já sabia o cara mal avançou já enfiou uma na lata já enfiou uma na lata e o que acontece ele atrapalhou e também o golpe sendo por fora na verdade por dentro do soco dele ele conseguiu ver muito bem então ele consegue sair do golpe o opa o cara já tá tentando fazer uso do fuchu work cara isso aqui foi até interessante a idéia do cara se funcionaria contra outras pessoas quer dizer com ele não funcionaria de uma passada para o lado mudou um pouco o ângulo joga pra um lado joga pra um lado joga pra um lado e já tá mostrando a intenção de ir pra aquele lado joga pra um lado e o golpe vem pro outro é uma sacada genial ele sai do raio de ação aí fica jogando e tenta fazer um golpe que seria de um fazendo uso da visão periférica foge um pouco o campo de visão ele já tenta bater então atrapalhou o golpe o golpe é bater nas costas e ombro dele deixa eu até mostrar aqui melhor ele tenta até fazer um jab se o cara não jogasse cabeça pra fora teria levado uma na lata o rico já mandou a mão opa aqui é interessante não é o senhor não conseguiu fazer monte de uma recuada recuada rápido recuada rápido saindo rápido ele tem um e tem uma explosão zinha de velocidade para se mover muito boa aqui é interessante o que o rico fez o cara tentando baixar da mesma forma que o cara tenta avançar ele enfiou a mão na cara e tenta igual se o cara avançar se ele já tava armado então se o cara vésse por aqui leva um, você tenta avançar, leva outro tu ligou não mesmo? liga e saindo muito bem no golpe aqui é interessante baixar um pouco a velocidade e bater mais ou menos alto conseguiu fazer um encaixe bom de golpe no corpo é bem interessante a forma como ele fez ele avançou com o jegue é na verdade eu tô na base certa avançou com o jegue aí o que acontece não precisou girar tanto quadril ele girou o suficiente mas aí se projetou pra frente acerta o soco se projeta pra frente não precisa girar tanto quadril normalmente a pessoa fala direto vai vir muita força girar o quadril só que nesse caso em que o cara está em movimento ele pode girar o suficiente fazer assim mesmo torção da parte superior do corpo e aproveita o dinamismo deu ele um soco no corpo aí que o cara não pode fazer muito quanto a isso cara o cara é tipo isso aqui eu chamo desespero porque o cara tá tentando tocar não tá tocando tá sendo atingido aí tenta um soco meio a esma e tá tá velocidade baixa né rapaz não muito o cara já tá com medo do soco já tá tentando fazer muito uso de footwork tipo o cara tentou ideias legais só que não tem calibre pra colocar em prática aí o que acontece o que me faz crer ele tá vendo que não cresce na longa distância e não cresce cara ele não cresce ele é um cara é um cara constante o rico tá nas categorias baixas entre os melhores lutadores de longa do seu tempo e de um tempo depois de de passagem rico era muito sinistro muito difícil de alcançar alcançar no sentido de você conseguir lutar de forma ó de forma que você tivesse sempre em combate com ele cara o cara não ia conseguir ganhar na longa na verdade ele tava levando sufoco isso porque ele queria chegar na longa e o rico que tava fazendo então o que acontece é querer ficar o guarda fechado fazer o rico soltar ele mais a mão mas soltar a mão umas combinações um pouco mais um pouco mais um pouco mais soltas e que ele começasse a encurtar aí esse cara é ficar na curta pra depois tentar avançar e fazer uma troca na curta só que tem um problema que ele não levou em conta a curta o Guilherme Morico de hoje é uma merda é um lutador horrível na curta ele era horrível na curta ele como um lutador de longa ele fazia o que os lutadores de longa fazem na curta jogava um volume elevado só que ele é especialmente ruim na curta ele tem menos familiaridade porque o que acontece quanto mais extenso a carreira olímpica mais você fica acostumado a longa distância quando você vai pra curta é uma dinâmica diferente lutadores olímpicos eles não tem familiaridade muito grande com a luta na curta distância aí você tem que criar você vai criar a parte do profissional o senhor Leonards ele criou ao longo de muito tempo e aí ele colocava o poder dele a tenacidade a velocidade pra impor na curta os lutadores como o Orico maluco eles é uma parte tão ínfima quantitativamente falando da carreira deles que não houve o interesse real pra serem bons lutadores na curta então o que acontece ele próprio sabe que não é bom na curta contra esse cara ele ganharia na curta certeza tô lidando com um fato mas mas o Orico no geral ele era ruim então cara ele não ia deixar aí o que acontece isso foi uma puta decisão ruim do cara mas foi mesmo cara o que acontece ele ficou no estádio eu vou avançar e com a guarda aqui de pé e uma hora vai aí o Orico pensou ah não vai mesmo o que acontece ele tentou avançar sem fazer muita coisa com guarda bem frontal bem colada no corpo o Orico tinha três opções na verdade duas formas de trabalhar e elas feitas juntas seria a melhor coisa possível ele tinha lembrando que Orico é um lutador de altíssima velocidade ele tinha três possibilidades ele aproxima ao golpe vai fazer golpes alongados batendo por fora da guarda bate por fora o cara não tá assim bate aqui 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 bater por fora ele começar a bater de forma muito frontal no corpo quando o cara sentir muita pressão e tentar começar a lidar com isso aí provavelmente é uma possibilidade eu acho que foi o que aconteceu levar muito golpe no corpo assim defensivamente o cara começar a ir pra trás e aí abrir margem pro ele virar um saco de pancada humano o que acontece bate muito no corpo isso consequência da possibilidade anterior quando o cara começar a dar muita atenção começa a bater em cima aí você trabalha os três juntos os três juntos é é é o cheque mate você bate por fora bate muito no corpo o cara vai começar a ir pra trás começa a bater em cima aí você vai bater por fora de novo você fica revisando você tem três possibilidades você tem que escolher qual das possibilidades não precisa seguir uma ordem para estabelecida porque nesse momento você está surrando surrando realmente o oponente o cara não está conseguindo o orico já está começando a fazer isso aí o que acontece até aqui o cara já estava mostrando só que o cara está tentando aproximar o orico não achou que esse chum trocado aí ficou empossado o que acontece uma coisa muito legal que esse tipo de lutador lendas faziam e eu só não ganhou um status lendário que é bem merecida porque ele foi muito tardiamente fez muito pouca carreira mas o mas o é muito interessante o cara está longe aí avança fazendo golpe bem aberto mas avançando em vez do cara fazer isso ele coloca deslocamento aí quando está próximo do oponente o soco já está já está entrando é assim que o que um lutador faz uma bomba sem ser muito punido aí é fácil falar sobre o poder de locais de nocaut o cara coloca tantas variáveis boas para ter um soco pesado no soco aí que acontece o cara foi para as cordas aconteceu ao mesmo tempo todas as três possibilidades que eu falei que tinha é muito interessante realmente quando você tem esse lutador está tentando fazer um pique-a-poo da vida um pique-a-poo mais um pique-a-poo pique-a-poo você normalmente quer trabalhar longa achando oportunidade de entrar na curta você fica assim para para quando a pessoa não querer que você encurte você fica aqui aí você aproveita tenta trabalhar um pouco de eb depois procura uma oportunidade o golpe é aqui só pique-a-poo sendo aplicado corretamente agora o pique-a-poo do desesperado é é o que o cara fez aí aí o rico trabalhou tudo ao mesmo tempo é bom contra esse tipo de lutador você você fazer isso tu golpeia por fora o que seria as partes laterais do oponente depois você começa a trabalhar em baixo quando o cara sentir muita pressão começa a trabalhar em cima tudo ao mesmo tempo eu falei naquela ordem fazer parecer que era em tempos diferentes não era tudo ao mesmo tempo mesmo aí tu viu já que o cara já tá fugindo bastante do rico o que acontece de verdade aí o cara tá fudido ele por um momento pensou se eu ficar nas cordas eu vou ser destruído se eu for pro seno ringue o cara cogitou ir pro seno ringue aí maluco o cara ia levar tanto tapa na cara aí o que acontece provavelmente ele quer ficar nas cordas o rico avançar e o que acontece o rico avançar no momento que ele esteja preparado ele vai tentar o contra golpe é uma possibilidade muito forte eu acredito que foi um o que o que se ele quer ser cogitou mas não quer dizer que vai dar certo né se nessa estratégia só vai funcionar pro ilha e se ele para as cordas o rico não vai vocês podem ver tá no alcance de média o cara ainda pode até fazer um golpe cruzado mas vai ter que ser um pouquinho abertão contra um cara com um põe mais rápido aí eu fumo cara isso daí de não ter levado esse golpe deixar o rico estender o máximo do alcance deu uma merda isso vai dar uma merda pro cara mas isso não foi muito mal o que acontece o oricom de hoje ele viu o cara na primeira vez ele tá jogando pra frente na hora de se abaixar ele viu exatamente onde fica que é na marcação branca no final da luva o alcance quer dizer que o rico se ele quiser fazer um golpe de baixo pra cima logo em seguida do jab ele sabe onde a cara do cara vai estar o que acontece é muito interessante tá trabalhando muito o jab e o direto tá muito parado realmente você poderia muito bem eu falo uma boa se eu fosse o oponente fosse eu mesmo eu tivesse hipoteticamente no lugar desse William cara eu esqueceria totalmente a possibilidade da da mão de trás o que acontece ele poderia mandar um direto seria tão efetivo quanto mas esse é percante com a mão de trás que já foi muito ensaiado finalmente foi concretizado o cara avançando que trágico o cara que trágico o cara tentou fazer o jab só que ele faz um jab muito desesperado que ele joga pra frente joga pra frente talvez pra não dar um espaço pro erico bater cara um campeão da modalidade olímpica madura o rico tem quase 400 lutas quer dizer tem quase 500 de sparring a gente pode cogitar que tem um número bem próximo disso então vamos falar hipoteticamente que ele tem mais de 500 600 lutas por baixo eu ainda acredito seja por baixo porque eu conheço pessoa aí eu não conheço atleta que chegou lá foi campeão e tudo mas muita pessoa que tá nessa carreira fazer muito sparring até mais lutas do que já fez de competitivamente e dessas quantidades de lutas são bem altas então uma quantidade sobrenatural de combate cara o cara experiente pra cacete não dá pra dar mole e ferro a mão já tá entrando tá de graças daqui olha o cara já não tá conseguindo ficar com o guarda fechado já não tá muito aqui foi lindo o cara tentou um soco abertão ele foi pra trás o suficiente o cara tá capaz de ganhar o cara tá capaz de ganhar maluco essa daí que martelada e eu vou ser sincero e errado foi esse juiz ai falta 30 segundos talvez aguente depois se recupera no segundo mas porra tá bom vai 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 acreditando. O cara já não está conseguindo defender. Aí não tem nem o que falar. Eu acho que foi isso, né? Eu achei que ia até render mais tempo, mas tudo bem. Não deixa de se inscrever, comentar, apertar o botão gostei e compartilhar.